Sejam todos bem-vindos, quero parabéns a todos por essa conquista maravilhosa. É uma grande vitória de todos os servidores públicos e municipais de Juguéis, Barreiras e São Gonçalo do Burguéia, que agora possuem um corpo de sindicato apto a lutar por todos os seus direitos. Aos que não me conhecem, meu nome é Márcio Moura, a Valmeira já me apresentou aqui no começo. E eu queria dizer, assim como eu já falei em todas as outras reuniões prévias a esse grande evento que está acontecendo, que estamos sempre à disposição para lutar pelo direito de todos os servidores. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade para mencionar que a luta desse grupo que encabeçou a formação do sindicato, ela já se iniciou não só com a formação do sindicato, mas também com a luta pelos direitos na justiça do trabalho e na justiça comum. Hoje já foi protocolizado 48 ações contra o município buscando direitos trabalhistas, de uma boa parte dos servidores. Nós já estamos confeccionando mais 132 ações para ser dada entrada na vara do trabalho de corrente. E nossa luta não é só esses direitos que já passaram, mas também os direitos que ainda vamos conquistar. Porque o sindicato é isso, é não deixar que os desmandos, seja ele de que ordem for, atrapalhem o desenvolvimento e o crescimento da cidade e dos cidadãos que nela residem. Então, gente, eu queria mais uma vez parabenizar, isso é uma vitória muito grande por parte de todos vocês servidores, que agora possui pessoas eleitas por vocês para tomar frente e guerrear por tudo o que vocês precisam. Seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da assistência social, ou os servidores ligados diretamente à administração, à secretaria de administração. Tudo que for possível, o sindicato estará à disposição para levar o direito até vocês. E nós, eu, o Marcos Moura, que é um advogado, juntamente com a Arves e mais o corpo de advogado que faz parte do nosso escritório, estamos sempre à disposição para tratar, debater e ajudar na confecção de planos, de encargos e carreiras, na luta pelos direitos e na busca por toda e qualquer melhoria ao serviço público municipal. Eu queria agradecer, né, e aproveitar aqui a oportunidade, se a presidente do sindicato me permite, para franquear aqui a palavra aos representantes da CUT, que é a Central Única de Trabalhadores, que é até para eles informarem a necessidade que nós temos, que isso também será uma pauta para o posterior, de nos filiarmos a um grupo maior, que possa nos ajudar a lutar por interesse a nível nacional, junto aos órgãos do Ministério do Trabalho em Brasília e em qualquer outro que se fizer necessário. Vou passar a palavra aqui para o presidente da CUT. Vou passar a palavra para o presidente, que ela sabe muito. Muito obrigado.